John, cara, queria saber de você. Você, quando entrou no G4, eu assisti a uma transformação brutal na área de vendas. Queria que você me contasse por onde que você passou para você construir esse conhecimento. Porque, cara, quando você chegou lá para fazer isso que você fez com tanta precisão, eu considero que você teve o... Vou chamar de ECF, que é o Employee Company Fit. Eu acho que você teve um fit tão foda com o G4 que você, cara, explodiu lá dentro. E eu queria que você contasse um pouco qual que é o seu background, por onde você passou, onde que você ganhou tanto conhecimento, quem foi seus mentores, sabe? Com quem você trabalhou. Cara, bom, eu sou um mix de várias coisas, cara. Acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que mais me ajuda até hoje. Então, eu nunca fui um cara que falou assim, pô, eu vou ser um cara do varejo, eu vou ser um cara de tech, eu vou ser... Eu meio que permeava sempre em vendas, mas eu nunca falei assim, pô, eu quero ser especialista numa coisa. Mas venda sempre foi o meu ambiente. Eu sou de Porto Alegre, então... Gaúcho. Gaúcho lá. Raiz. Raiz, cara. E a galera lá, pô, eu formei na faculdade de 2011, né? O que você estudou? Administração. ADM? Tentei fazer engenharia, meu, eu falei, puta, não é pra mim. Eu entrei na faculdade de 16, cara, então não tinha cabeça nenhuma. Caraca, meu, você entrou super cedo. Eu desisti de engenharia, que na terceira aula, o cara falou que se eu errasse o cálculo da areia, o prédio ia cair, brother. Aí eu falei, ah, eu acho que... Puta responsa, né, cara? Não é isso, né? Uns 60 anos fazendo isso da vida, não é. Mas óbvio, uma ignorância ali na hora. Mas, cara, como a gente, o Rio Grande do Sul era extremamente industrializado, né? Corporativo, ainda é. Eu acho que agora que ele tá... Eu vejo as startups de lá. Agora que ele tá conhecendo esse mundo que Floripa, São Paulo BH, conheceu. Então, eu comecei indústria, cara. Indústria pesada, fui da Nestlé, então conheci esse mundo core e forte. O animal é uma baita escola. Baita escola. E varejo na rua, né, cara? Então, eu fazia um programa lá, quase um trainee, que a gente desenvolvia o mercado farmacêutico, assim, sabe? Então, pô, ao invés de falar com o médico, a gente ia falar com o farmacêutico na mesma pegada do médico. Sensacional. Então, foi bom pra eu aprender rota, visita supermercado, conhecer como é que... Categoria de produto, aquelas coisas todas que o varejo tem. Hoje, você entra numa farmácia, cara, o que tem de produto de Nestlé é absurdo, né? Exato. E eu lembro que naquela época, cara, era uma transformação também desse mercado que... Esse mercado de saúde, porque quando você olhava... Quando você fala de farmácia, todos os estados têm regulamentação. O Rio Grande do Sul é um dos que mais é chato com isso. Então, cara, você ia no Paraná, o cara que era meu par no Paraná, meu, tinha chocolate, tinha refrigerante. Então, quando ele ia negociar com a farmácia, ele negociava Nestlé. Tem algum cara, eu não sei, agora eu não vou lembrar em qual estado nem o nome dele, mas eu sei porque minha mulher é na indústria farmacêutica e ela diz que tem uma farmácia, não sei se é em BH ou qualquer estado desse aí, que ele é quase um supermercado. É isso, é Paraná, é Anissei, se eu não me engano. É, não sei. Ele vende até ração, cara. Isso, exatamente. Vende coisa pra bicho, me falou, cara, os caras são gigantes. É quase um supermercado, né? Total, total. E aí, por isso que eu vejo, assim, foi lá que eu comecei a aprender essas coisas. Então, por exemplo, naquela época, né? Estou falando 12 anos atrás. O supermercado da região lá, ou seja, um criado lá, que até agora tem em São Paulo, o Zafri, era o mais forte. Que é fodido, né? Panvel, que é uma farmácia que tem algumas perdidas lá, domina. Então, tudo era diferente lá. Tudo era diferente lá. Então, eu comecei a entender como que uma empresa fazia essa estratégia e eu indo pra rua vender. Era muito mais um promoter do produto do que tirar pedido. Isso era com outras pessoas, mas eu aprendi a lidar com o cliente, sabe, cara? Isso foi muito bom. Então, continuei na indústria depois, fui pra indústria automobilista, vender pra ela. E aí, 2016, eu conheci esse mundo de startup, cara. E aí, pô, foi... Droga vicinha, né, cara? Ainda mais quando ela te pega sem querer, sabe? No momento que você tá querendo alguma coisa nova. E aí, eu fui convidado pra ir pra RD naqueles rankings normais, cara, de LinkedIn, de achar talento, sabe, deles, pra ser vendedor, cara. O tal do sales rap, executivo de vendas, esses nomes muito bonitos que a gente dá hoje. Sim. E ali que começou, cara. Ali foi um ponto de flexão, porque ao mesmo tempo que eu... Pô, nunca fui um vendedor de ir pra frente. Acho que isso é uma curiosidade legal. Eu lembro que eu sempre falava assim, pô, vendedor pra mim, cara, aquele cara que engana. Eu tinha essa coisa do vendedor, porque os caras... Existe até hoje isso, né? Até hoje, cara. A gente pensa naquelas pessoas que... É que a vida deles é vender, hoje eu entendo mais eles. Eles têm uma meta em cima, cara. O que que ele vai fazer? Ele precisa fazer. E às vezes a pressão é tão brutal que força o cara... Não tem como. Ele... Ele... Eu sempre pensei, acho que a pessoa nunca passa dos seus valores, mas ela coloca eles em cheque, às vezes. E tudo bem, cara. Cada um faz o seu. E aí depois foi startup, Marcelo. Puta, foi RD, Conta Azul, então vendendo produtos diferentes pra esse visto. RD era em Floripa, então você sai... Sai de Porto Alegre, vou pra Floripa, aí pô, aquela coisa de... Conta Azul é Curitiba ou Itajaí? Joinville, cara. Joinville, né? Diferente pra caramba. Uma cidade com outro. Uma cidade industrial que construiu, né, cara, essas coisas. Depois eu vim pra São Paulo. Vim pra São Paulo pra contabilizei. Então, de novo, você muda o mercado. Serviço, cara. Ou seja, cara, SAS, SAS, SAS. Três SAS na sequência. Três SAS na sequência. E quando eu saí da contabilizei, cara, eu fui pra uma coisa que era totalmente nova e que eu nunca tinha visto. É uma startup chamada Mindminers, que ela tá tentando mudar a forma como grandes empresas fazem pesquisa. Então, ao invés de você ir nos grandes institutos, News, Cantor, essas coisas, eles conseguiram fazer um painel online, ou seja, as pessoas têm um aplicativo e eles conseguem entregar uma pesquisa pra você em sete dias, coisa que demora 60 dias. Que animal isso. Então, eles estão entrando no mercado... Com dados novos. Com dados novos. E, cara, o celular dá uma possibilidade pra eles, por exemplo, que é diferente de uma empresa normal. O cara chega assim e fala, vamos ver como é que é a geladeira do Marcelo. Você ganha pontos no aplicativo por tirar a foto da sua geladeira e participar da pesquisa. Ah, entendi. E aí você troca por outras coisas. Cara, é da... Se eu não me engano, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, é muito forte esse negócio. Os caras trouxeram pra cá, fizeram a própria base dele. Tem milhões de respondentes. Então, enfim. E eu comecei a conhecer esse mundo de SaaS, só que pra Enterprise, cara. Então, como que você entra numa Nestlé sendo uma startup vendendo pra ela? Como que você entra num Google sendo uma startup pequena, 70 pessoas, vendendo pra ela? Então, cara, aí foi uma transformação bizarra, assim. E eu fiz... Foi a primeira vez que eu acompanhei um momento de uma empresa fazendo um downsizing de mercado. Então, você começa vendendo pro Enterprise e você vai caindo, tentando vender pro... É uma baita lição isso. Muita, cara. Muita. Porque isso, inclusive, que eu ensino na aula lá. A primeira coisa, cara, são mundos completamente diferentes, assim. Por mais que o remédio de vendas, de aquisição, ele seja muito similar aos conceitos, quando você vai vender pra um tipo de cliente ou pro tipo ou tamanho, cara, você pode usar os conceitos, mas se você não for capaz de adaptar, foi isso. E acho que isso que ajudou no ponto que você falou do G4, cara. Como eu fui acumulando coisas diferentes... Quando eu cheguei no G4, eu não falei assim, cara, eu quero aplicar o modelo RD. Eu quero aplicar o modelo Conta Azul. Eu quero não sei o que replicar. Eu aprendi tanta coisa diferente, eu tenho uma capacidade diagnóstica melhor. Eu falei, puta, o que eu preciso mudar? E aquilo que você falou, né, do fit da pessoa, eu acho que, cara, isso resume o poder que você tem, tanto de trazer um talento pro seu negócio, a transformação que ele pode ter, mas a capacidade que uma empresa tem de fazer com que ele seja um sucesso ou não. Porque, cara, 90%, assim, 90% das coisas importantes que a gente fez, eu não pude fazer sozinho. Eu precisei do Lucas, CEO do G4, pra falar, Lucas, ó, preciso fazer essa mudança aqui. Cara, eu posso te dar várias super críticas. E ele topando e a gente conversando, sabe? Qual que é o cenário que você encontra quando você chega, né? Porque, cara, o G4 cresce numa velocidade ignorante. Então, dois anos de empresa, cara, é um... Equivalem a 10. Sim. Qual que era o cenário que você encontra lá? E quais foram os seus primeiros movimentos? O que você quis mexer primeiro? Sim. Cara, eu encontrei uma pós-pandemia de uma empresa que precisava do físico, né? Isso é bem... Acho que é emblemático, né? Você pegar uma retomada... Acho que, no ponto de vista de negócio, era esse, né? Você tinha uma saída de pandemia, abril de 21. Então, tava ainda em pandemia, mas você já tinha alguns movimentos no hotel, etc. Já podia fazer com máscara, etc. Não tinha precisado fazer online. Do outro lado, você vê um momento de empresa, que a empresa estava mudando. Foi logo que o Lucas assumiu como CEO. Então, a gente tinha passado daquele... Aquela primeiro nível de maturidade, de provar as coisas, de ir muito no movimento. E, pô, botou um engenheiro, engenheiro civil de CEO e CFO. Aí, você já vê que você tá olhando pra outros lados. Mas, no fim do dia, Marcelo, você que acompanhava... Não sabia se esse era o caminho. Na verdade, estava se tentando algo pra progredir. E foi isso que eu encontrei como negócio. Tanto que, quando eu cheguei, eu já tava no anti-escritório. Tinha só espaço de vendas, que estava em obras ainda. Tava finalizando a obra. Bom, e aí, eu sou apresentado ao time de vendas. Assim, eu chego em abril. E eu ia assumir ele em maio, assim, desde o primeiro de maio. A primeira coisa que eu fiz, cara, foi... Me alinhar muito com o Lucas, assim, cara. Então, eu tenho essa visão. Eu acho que, por eu ser gestor de carreira, vamos dizer assim, em vendas, eu sempre tive essa visão de hierarquia muito forte, assim. Mas não naquele jeito ruim. Mas, pelo jeito de lealdade... De parceria, né, cara? De parceria, falar, pô, brother, se você tá me pagando ou confiou a mim em um dos assuntos importantes, brother, eu tenho que jogar o teu jogo também. Isso tem uma relação muito forte de você... Primeiro, construir a confiança. 100%. Vocês estarem mais alinhados. 100%. Pô, o que tem de gente que trabalha junto que não tá alinhado, cara? Cada um atirando por um lado, né? Cara, eu vivi... E é normal viver isso, né, cara? Eu acho que, eventualmente, eu tenho liderados que eu não tô 100% alinhado com eles. Mas, pra mim, quando você parte de uma premissa que nós não somos alinhados, é o problema. Então, certamente, o Lucas pensava a coisa e pensa até hoje coisas diferentes de mim. E eu também dele. Então, só que a gente tem algumas coisas em comum. Ao mesmo tempo, eu entendo que eu que tenho que zelar pela essa parada, sabe? Então, é óbvio que ele também. Mas, cara, se não vim de mim... Eu fico pensando nos meus liderados. Cara, se a premissa de lealdade, de, porra, confiança não vier deles, dificilmente eu vou conseguir transpor isso, né? Eu vou conseguir fazer pelos dois. Bom, então, esse foi o primeiro papo. Assim, eu lembro que a gente... Antes de eu entrar mesmo, cara, a gente conversou exaustivamente. Eu conversei com todos, né, cara? Tony, fundador também, Tales, Alfredo, Nardon, Lucas, João Vítor, Heitor. Tudo que você pode imaginar, a gente de RH, todo mundo, cara. Logo você chegou. Antes de entrar. Antes de entrar. Com o Lucas, eu fiz duas ou três conversas. Porque era um movimento importante para a empresa, né, cara? Bom, e aí quando eu cheguei... Bom, aí cheguei no time. O time tinha mais ou menos 10 ou 12 pessoas. Já tinha dois coordenadores jovens, assim, de cadeira. Com um SDR e vendedor, né? Então, um pré-vendedor ali que fazia a primeira parte e vendedor. E a lógica de, puta, chegar no formulário, a pessoa se inscrever e cair, era que era aplicada. A primeira coisa, cara, que eu fui grudar no time, assim, mas não grudar no ponto de vista de, assim, ah, estamos juntos e tal. Eu falei, pô, eu tenho dois gestores. Eu já sei como a banda vai tocar. Se esses caras não são quem eu preciso e quem eu quero, e, eventualmente, se eu não sou a pessoa que está alinhada com eles, não vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu fiz, velho, foi alinhar os pontos, assim. Então, eu sentei com os dois, conheci os dois, contei da minha história. E eu fui bem sincero com eles, cara. Eu falei assim, olha, não vai ser fácil. A gente vai ter que fazer coisas que ou dão trabalho, ou vão deixar a gente com um pouco de borboletas no estômago, assim, sabe? Aquele medinho, né? Aquele medo. Às vezes, a gente não vai entender o que a gente está fazendo, mas, ao mesmo tempo que tem toda essa parte difícil, vai valer muito a pena. Porque o que a gente vai conseguir entregar, e o case que a gente vai construir, vai ser forte. Eu tinha na minha cabeça, eu lembro, que eu queria duplicar o faturamento que a gente tinha em um ano. Animal. Então, eu tinha isso na cabeça. Eu falava assim, pô, eu preciso fazer isso. E eu lembro que eu falava isso para o Lucas, assim, cara. E, cara, é um dinheiro que a gente faz hoje só... A gente faz esse dinheiro todo que eu falei para ele em oito dias hoje. Está ligado? Cinco dias, muito... Primeiro cinco, oito dias do mês, a gente já faz esse faturamento. Eu falava, não, se eu te entregar esse X aqui, até, eu lembro que eu falava, março de 2022. Dois. Não, se eu te entregar até mais de 2022, uma estrutura que faz isso, eu entendo que eu estou com o meu trabalho, começa a ser feito. Bom, e esse alinhamento com eles foi muito importante, cara. Porque ali, um dos pontos que eu vi, era mais fraco a liderança do que eu precisava. Então, era uma escolha. Desenvolvou, não. Então... E é uma pergunta super recorrente essa, né? Super, cara. Cara, até quanto vale você investir num time que não está pronto? E não é que, assim, você está num cenário onde a empresa está crescendo brutalmente. Brutalmente. Se o cara não está pronto ali, ele dificilmente vai conseguir acompanhar o ritmo de crescimento. É uma decisão difícil, né? É que eu vou... Eu não sei se é certo isso, porque eu nunca aprendi isso em livro, mas, para mim, o fundamento é da pessoa, sabe? Então, por exemplo, a gente discute muito isso ainda hoje. Fala assim, pô, eu tenho um vendedor que não está performando tão bem. Antes, eu cobrava ele em curto espaço de tempo, mas as pessoas têm curvas de aprendizado diferente. Isso eu já me acalmei, hoje eu entendo isso. A gente está em outro momento também. Sim. Só que quando eu cheguei, eu não tinha isso. Então, lá eu julgava pelo curto prazo. Ou seja, você tinha que já estar pronto, né? Hoje, não. Hoje, eu consigo dar um tempo. Mas, ao mesmo tempo, aí, ah, você resolveu o seu problema. Então, você dá tempo, as pessoas resolvem. Não. O tempo só deveria ser dado àquele que tem potencial. Então, dá para dar tempo para... Capacidade de dar a volta por cima. E aí, eu tenho alguns pontos que a gente sempre olha, mas é claramente... Esse é o desafio de hoje, por exemplo. Que eu não tinha naquela época. Então, quando eu cheguei, eu fui olhar e falei, putz, os caras... Hum, esses dois aqui, eu não sei, cara. Eles estão dispostos. Não são pessoas que falam assim, pô, eu não quero. Mas eu dei um tempo para eles pensarem. Depois que eu resolvi eles, acho que eu demorei uns 10 dias, esperando eles refletirem, e batia um papo, eles falaram, não, cara, estou com você. Eu falei, agora? Aquele negócio meio, a sua alma é minha agora. Brincadeira. Mas eu falei, pô, agora nós estamos juntos, cara. Porque o jogo era junto, sabe? Nós éramos três líderes, né? Bom, aí do outro lado, depois que eu terminei essa fase com eles, eu fui para o time. Então, eu falei, cara, vou falar com cada um. E aí, meio sem playbook, mas eu queria saber quem realmente queria. Para mim, cara, o pilar de um time de vendas como o nosso, eu não vou nem falar de empresa como um todo, porque eu tenho pouca profundidade nas outras áreas. Mas se a determinação não houver na pessoa, eu não acho que sou capaz de colocar. Eu acho que sou péssimo fazendo isso. E ela não vai progredir, cara. Eu até faço isso nas entrevistas, até hoje. Como eu contrato jovens, os caras não têm filho, não têm... Às vezes nem contrato de aluguel eles têm, para não ter muita responsabilidade. E eu sempre falo para os caras assim, que falam, brother, porra, imagina se você tivesse filho, se você tivesse, né, família. Um dia que você está, assim, pô, pé da vida, você não vai me mandar. Você não vai me mandar, você parece, puta, eu tenho responsabilidade em casa, cara, calma, sabe? Calma. Que a maturidade traz isso, né? Eles não têm nada. E eu falo assim, na hora que você tiver P, o que você vai fazer? O que vai fazer você voltar a trabalhar? O que vai fazer você ligar? Porque você vai ter vários momentos. Total. Então foi essa conversa com a galera. E eu descobri, cara, uma porrada de coisas ali. E acho que a principal coisa que saiu dessa conversa foi, bom, beleza, eu tenho uma matéria-prima, eu conheci o time, eu estou conhecendo o que a empresa quer, porque essa coisa que eu estava te falando assim, cara, o G4 é isso, mas não era. Isso é bem importante. Essa energia, essa celebração, que eu vejo, que vocês postam no Stories, a galera gritando, estourando o extintor de incêndio, o caralho. Não tinha, cara. Energia muito alta, né, cara? Eles sempre tiveram aquela coisa de, meio que aquela visão de tropa de elite no ponto de vista de, cara, na hora que você dá uma missão, os caras desligam e fazem. Eu lembro que eu entrei, a gente estava fazendo um lançamento de esses lançamentos digitais, era aniversário do G4, né? Foi abril, maio de 21. Foi com o Augusto, não? Foi com o G4. Foi, foi, exatamente. E aí, eles estavam, eu não entendia nada, eles estavam lá gravando, um monte de coisa de gravação, e eu via, cara, eles se dedicando, a galera, pô, discutindo. Aquele clima de war room mesmo, sabe? E aquilo, ótimo, aquilo continua e perdura até hoje, só que no nível que a gente opera hoje, se aquilo ali não se transpor para, não digo todo dia, porque a gente não consegue essa energia todo dia, mas se não for do nosso oxigênio, todo dia não tem como fazer. Não sustenta. Então foi isso, cara, essa primeira, eu encontro o time ali, então, de novo, eles cumpriram a missão até então, né? Então, a empresa mudou de vibe, ela mudou, olhou para outro lado, está olhando para o mesmo lugar, mas por um caminho diferente, e aí eu assumo o time. Naquela época, a gente não tinha os múltiplos produtos, né? A gente tinha um, dois, né? Tinha dois produtos? Tinha três, né? Formação online, que vendia, cara, sozinha, mas vendia muito pouco, as presenciais, né? Que você já fazia parte, e o clube, né? A comunidades, que é até hoje. Mas naquela época, ainda tinha poucas presenciais, tinha a imersão e a imersão e a imersão, tinha o de vendas? Não, não tinha o de vendas. Quando eu entrei, ainda não tinha o de vendas? Era a Growth CX e a imersão e a imersão e a imersão e a imersão. Então, só para você ter uma ideia, cara, falando tecnicamente, a gente tinha três, a pessoa se inscrevia na época para uma imersão, aí dando já um ponto de coisas que o Lucas teve... Sabe quando você sente no olho da pessoa, você fala assim, pô, Marcelo, vamos mudar a cor aqui, vamos mudar esse negócio para lá? Aí você fala assim, tá, mas você sabe que está bom assim, olha que animal que está. Então, foi a primeira coisa que eu mudei, ele tinha... A pessoa se inscrevia para um produto, ele ia para um SDR desse produto e ia para um vendedor desse produto. Então, a primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, cara, o cara não faz ideia do que é o G4, quem disse que ele é a melhor pessoa para saber qual produto que é? Então, eu pensei também no ponto de vista da pessoa, assim, pô, cara, eu não entendo nada de carro de prédio, por exemplo, quem disse que eu sou a melhor pessoa para escolher um prédio, sabe, não sei, cara, posição solar, não entendo disso. E essa foi a primeira coisa que eu mudei, então imagina, dois anos... Que é o lance da venda consultiva, da venda consultiva, que é tipo assim, brother, vamos fazer o seguinte, primeiro, a gente vende tudo, não existe essa coisa, eu vendo carro azul, você vende o verde. Todo mundo vende tudo. Todo mundo, porque antes aconteceu o seguinte, se eu sou vendedor do carro azul, você vende o verde, se eu estou falando com alguém, por um acaso, a pessoa fala, não, acho que eu quero o verde. Eu tinha que falar assim, tá, Marcelo, fala com esse cara. E aí tem um puta conflito de interesse, né? Aí eu pensei, cara, não faz sentido nenhum. Não faz, não faz sentido. Eu fico pensando no meu lado de compradora, eu falo, pô, ele só vende esse produto, se outro produto for bom, ele não vai me oferecer. Pior que ele não vai saber nem detectar, né? Fora isso, fora isso. Porque ele não conhece o outro produto tão bem quanto ele conhece o... Cara, quando eu chego para o Lucas e falo, brother, eu vou mudar isso aí. Nossa. Eu disse para o cara que nós íamos fazer uns negócios diferentes e agora ele me chega com essa bomba. O que eu faço, meu irmão? Se eu disser não, o cara vai... Pô, talvez ele vai desanimar, vai quebrar a nossa confiança, ou eu topo e vai que dá bom, ou se der merda... Aí então... É isso que eu falo, cara. A construção da minha entrega, ela obviamente passa por várias pessoas, mas esse alinhamento, essa cobertura por vários movimentos que eu tive que fazer foi bom. E quando eu cheguei foi isso, cara. E no fim do dia, um time de vendas como o nosso é feito de gente, cara. A cultura, ela leva essa galera, mas se a galera não conseguir absorver ela, é muito difícil, né, cara? Cara, vocês têm uma área irmã ali, que é a que produz conteúdo. E, meu, tem uma galera, né? Até pouco tempo o pessoal me falou, estou lendo, tem 40, 50 pessoas aqui focadas... É o segundo maior ativo do G4, cara. De produção de conteúdo. Produção de conteúdo. E eles têm tudo, né, cara? Podcast, YouTube, Spotify, Instagram, porra toda. Tudo, tudo. Como é que é a sua relação com ele, né? Porque, cara, você extrai os seus leads primariamente dali, né? Eles, né? Cara, esse talvez seja o maior desafio de uma empresa como o nosso. Então, por quê? Eu sou o cara do curto prazo. E a empresa está sempre olhando para as duas coisas. Mas, imagina que você tem lá alguém que precisa levantar essa bandeira. A minha meta é mensal, cara. Então, se eu não estou ali todo dia performando, a gente não entrega, né? Não entrega. E naquela época, essa é uma coisa que eu falo para a galera, falo até no onboard, assim, eles veem os prédios, né? A gente tem dois prédios, né? Uma galera. Eu falo assim, cara, vocês podem se enganar que isso aqui está pronto. Isso aqui não está pronto, cara. Eu sou da época que a gente tinha que vender muito porque a gente não tinha dinheiro para aguentar dois meses de falta de venda, entende? É uma outra... Eu nunca tinha vivido isso. O Lucas chegar para mim e falar, cara, pô, você está vendo aqui o caixa de A15? Porque você só vende na última quinzena. Pô, até hoje isso virou uma coisa de processo. Mas, bom, então, sendo que eu sou um cara de curto prazo, muitas das coisas que eles vão fazer, eu atrapalho. Então, quando você fala assim, pô, vou fazer uma campanha de marca. Não, cara. Faz geração de lead para esse mês. Então, é sempre uma dificuldade. O que eu fui aprendendo à medida que a gente foi crescendo? Cara, primeiro é, eu sempre tive claro que se a gente não tiver mais abrangência, uma hora a fonte vai secar, cara. Não tem jeito. Precisa escalar. Precisa trocar o público. Fato. O Alfredo usa um termo que para mim é o melhor. Sair da nossa bolha. Que é para mim... O grande, um dos grandes provocadores, se não o mais do G4, graças a Deus tem ele fazendo isso, é o Alfredo sobre isso. Cara, faz palestra. Ah, a gente é muito grande fazer palestra. Não é grande. Faz palestra, os caras não convertem. Então, vai indo. Bom, só que aí, cara, eu fui acompanhando esse trabalho de comunicação, que é feito pela Thay. E aí, ela fez a primeira coisa que ali mudou a minha cabeça sobre ela, que é ela mudar o nome de gestão 4.0 para a G4 Educação. Ah, eu lembro dessa mudança. Cara, outubro de 21. Na hora que eles falaram que a gente ia fazer, ela entrou acho que em julho, se não me engano, então foi um pouquinho depois que eu. Aí, eu falei assim, pô, cara, mudar o nome, mudar a cor, sair desse preto, que nos dá essa visão. Então, assim, aquela visão míope de quem não entende nada de marca. E aí, quando ela faz essa movimentação e a gente fica com medo na hora, a G4 Educação pode virar uma escolinha, sabe? Pô, mudar o nome da imersão, e pô, é infinito. E eu começo, mais ou menos, quatro, cinco meses depois, a ver o poder de fazer isso, que é a gente ter mais produtos, a gente conseguir abrir as BUs, de ser visto como uma escola de negócios mesmo. Cara, ali eu falei, brother, eu preciso escutar esses caras. eu preciso, mas é sempre uma, eu acho que eu ia falando da relação, cara, é sempre um equilíbrio que não é equilibrado. Então, pô, eu sou o cara que eu preciso dizer pra eles, galera, nós precisamos vender. Não tem jeito. E eu preciso ouvi-los também. Então, existe uma, tem que existir uma relação de, fazemos uma parte olhando um pouco mais pra frente, um pouco de branding, mas, puta, cara, porque existe essa cultura muito forte de bater meta, né? 100%. E não tem como bater meta se não tem lead, né? Não tem como. Essa, essa talvez seja a, eu acho que não é a nossa maior dificuldade, porque a gente faz bem, né? Acho que a dificuldade é baseada no que a gente gostaria de estar, mas é sempre uma discussão forte, cara. E de novo, aí vem o poder de, que é o que você fala sobre liderança, cara. Como que você alinha todos os interesses, sabe? Porque no fim do dia, Marcelo, eu falo isso, na época que era muito mais movimentado o assunto, hoje em dia o assunto tá grande, muito mais definido as coisas já, né? Mas eu lembro quando esse assunto era pequeno, a gente era pequeno, né? Eu entrei e o G4 tinha 60 pessoas, cara. Hoje tem cinco vezes mais que isso. Então, é outra empresa. Este episódio é um oferecimento do G4 Educação, que é a evolução da escola de negócios. O propósito do G4 Educação é apoiar os gestores em suas jornadas, para que desenvolvam suas empresas e transformem a realidade econômica do Brasil. O G4 Educação já formou dezenas de milhares de alunos, ajudou mais de duas mil empresas e tem um leque completo de cursos presenciais e online. Eu sou professor dos cursos de Fundamentos e Liderança, um curso online sobre gestão, também sou mentor do Imersão e Mentoria, e o meu curso favorito, o G4 Traction. Quer saber um pouco mais sobre esses e todos os outros cursos do G4? Basta escanear o QR Code que estiver aparecendo na sua tela e se você estiver apenas escutando, vá na descrição deste episódio, clique no link, utilize o cupom excepcionais quando você estiver fechando a compra em todos os cursos online. Cara, vocês usam como máquina ali, principal, o HubSpot, né? Sim. E eu vejo que ele cada vez mais se torna um... Criou a sua própria metodologia ali dentro, né? Sim, 100%. Fala um pouco da importância dessa ferramenta e de outras que fazem parte da sua máquina de vendas. Cara, eu... Quando eu cheguei, a gente usava o Pipe Drive, que é bem mais simples, mas super bom para quem está começando, quem não tem muita exigência, assim. Só que ele era muito deficitário em termos de dados, assim. Aí você fala assim, pô, mas o HubSpot pode dar uma melhora em dados? Ele é bom, mas ele não é um Salesforce. Então, quando eu comecei a organizar o time, eu meio que... Aí dado o histórico, eu sabia as coisas que iam pegar. Então, por exemplo, se eu não tivesse um negócio para eu ouvir as ligações, eu ia ser pouco acionável os coaches. Se eu não conseguisse calcular a taxa de conversão e olhar o funil de uma maneira mais... Mas com a nossa cara, eu não ia conseguir fazer um bom gerenciamento de pipeline. E aí corroboro com outro ponto, que é se eu não tivesse uma fonte muito visível de dados, ou seja, a capacidade de mostrar os dados ali, eu dificilmente ia ter uma boa conversa com as outras áreas, de poder... Cara, é aquela história de marketing de vendas, eu te gerei mil leads. Mas mil leads com qual qualidade? Total. Beleza. E assim, eu não sou aquele cara de vendas que fala assim, tem que me dar um lead pronto. Não. Se o lead quisesse comprar, eu falava assim, não, cara, não precisava de mim. Então, se você de vendas, você diz, ah, o lead é frio, não precisaria de você. Exatamente. Então, você é muito bem pago para fazer isso. Então, ele ajudou muito nisso, cara. Então, quando a gente fala de tecnologia, hoje o HubSpot, e ele é um... Como é que eu posso dizer, cara? É que nem saúde, bro. A gente estava conversando aqui. É para sempre. Ajustar, arrumar, adaptar a sua nova realidade. Ele é um casamento para sempre. O CRM em si. E a gente também olhou na hora de adquirir ele, muito para marketing. Porque, querendo ou não, ele é uma boa ferramenta de marketing, excelente. Total. Então, eu não posso fazer uma coisa descasada. Agora, a gente está em outro momento, a gente está olhando para outras coisas. Mas, esses casamentos, e elas são fundamentais no dia a dia. Fundamentais no dia a dia. Então, tanto o Notion, quando a gente fala de documentar as coisas, de ter as coisas mais claras ali. O próprio Slack, para usar para comunicação, especialmente visibilidade e comunicação. Isso eu percebo. Antes, a gente conseguia conversar muita coisa de corredor. Eu falava com o financeiro, falava com o produto, falava com comunicação. Hoje, eu preciso que eles escrevam, cara. Porque, se não... É, o time ficou grande, né? O G4 está com quantas pessoas? 350, quase. E hoje, o time, o seu time especificamente? Cara, são vários, eu acho que quase 100, porque se não passa de 100 pessoas. E vocês têm hoje a responsabilidade de boa parte do faturamento da empresa, né? Tudo, cara. Agora, a gente mudou o modelo, agora é o modelo matricial, né? Então, todas as BUs, então, imagina, a gente tem hoje cinco negócios, né? Um agrupa dois, que é comunidade, que é Scale Club. Então, todas elas têm uma responsável pelo comercial dentro. Então, eu atuo através deles. Mas aí, é aquela coisa, cara. A gente ainda é uma empresa pujante, jovem e tal. Então, eu me envolvo nas coisas também. Esse é um dos grandes desafios do momento, né? Como que a gente passa isso, né, cara? Você tem aqui, já teve aqui o Itô, João e tal. Como que a gente consegue criar outros desses lá dentro, sabe? Os caras com a mesma energia, com a mesma capacidade. Bom, a gente não sabe tudo, cara. A gente teve que aprender muita coisa. Então, esse é um dos desafios. Então, cara, como que eu consigo, sabendo que eu tenho essas BUs inteiras, e eu respondo por 100% da receita, hoje é 100% da receita. Algumas coisas em peso maior, menor, mas é 100% do dinheiro. A minha meta é a do G4. Eu não tenho meta do produto. Quem tem é o meu head. Eu tenho de todos. Saquei. Cara, você dá alguns cursos, né, no G4. Um deles é o Traction, que foi um fenômeno. Que tem um cara bom também lá, que dá a sua cultura, o tal de Marcelo Toledo, lá que está comigo. Cara, eu adoro o Traction, puta, cara. Porque eu peguei desde a concepção, né? E eu vi que, assim, quando eu vi a concepção do Traction, eu falei, caramba, cara, como o G4 mudou. Porque os cursos que a gente fazia antes era assim, meu, eu montava o script e falava, Toledo, como é que você opera? Eu, cara, com bullets eu funciono. Bota esses bullets ali no... E eu saio falando. No TP que eu saio falando, cara. Cada um fazia do seu jeito, né? Pô, o Julián prefere outro jeito. O Thales outro, o Nardon outro. Mas quando a gente começou a fazer estudo de mercado, mapeamento de concorrente, ICP, que tipo de pesquisa a gente vai fazer para saber... Aí eu falei, cara, esse produto tem um potencial brutal. Você vê. E deu no que deu, né? Óbvio, o trabalho de muita gente, muito esforço. E esse ano, especificamente, eu estou chocado com o que vocês estão fazendo, né? Me conta um pouco como é que está sendo essa experiência do Traction, porque ela é um ticket, cara, alto, né? Não é dos mais altos, a gente aumentou o preço agora, só que a gente bota quase 200 pessoas numa sala, né? Cara. E a galera sai pirando, né? Pirando, fritada, sim. A gente conseguiu transformar a experiência do G4 para um outro público, né? Com outro assunto. Isso que é o genial. Bom, acho que um produto ali, falando do ponto de vista de vendas, cara, ele é sempre bom quando ele adere a um ador que eu tenho. Então, por exemplo, quando você chega assim, pô, eu vendo, sei lá, vendo plano de saúde. Aí você chega lá para oferecer, você fala, puta, eu só tenho esse aqui com helicóptero, que não sei o quê, que não sei o quê. Pô, mas eu só quero... Eu quero esse bom, mas eu quero um intermediário aqui. Eu não quero fazer esse que não tem nada, né? Que é o que tem muito pouca coisa, ou que é menos aderente para mim. Eu quero um intermediário. E eu acho que ele preencheu essa lacuna no assunto gestão. Então, cara, como que eu consigo... A gente ensina ali o que a gente faz, né? O que você fez. O que você faz. Então, imagina você ter acesso, cara, a uma aula de alguém de growth que fala, mostra para você os caminhos que ele usa. A gente mostra os nossos dashboards lá dentro. É a única imersão que você tem acesso aos dados que a gente tem. Então, acho que parte do sucesso vem dessa demanda e vem do público precisar disso, cara. Eu, cada vez mais, eu percebo, quando eu estou, às vezes, fazendo os materiais ou quando eu estou revisando eles, eu não sei se você tem esse mesmo sentimento, cara, nos seus. Não existe naquilo ali. Não existe nenhum lugar onde uma pessoa vai conseguir ler aquilo que a gente está ensinando. Porque a gente faz... A gente aprendeu várias coisas e isso criou os nossos frames. E aí a gente diz para a pessoa esse frame. É um frame que é uma salada de fruta. É isso. Que funciona. É o nosso método, né? Exato. Então, um dos grandes segredos dela, para mim, é esse. Você não vai... Você não... Ah, é tudo novo. Não, cara. Obviamente, a gente se baseia em conceito. Tem coisa que a gente inventou, que a gente criou. E tem coisa que a gente se baseia em conceitos. Ou 50%, vamos dizer assim. Mas são conceitos que eles são trazidos de outra forma. E eu acho que por isso que essa escada de vender cada vez mais... Eu lembro que a Traction, cara, quando a gente foi vender... E essa é uma história curiosa. Eu tenho uma regra para mim em vendas que eu nunca faço alguma coisa só com uma pessoa. Então, nunca. Então, se eu só tenho uma pessoa para fazer, testar algo, eu não testo. Porque aquela coisa... Pô, fez... Deu 10 mil de resultado. Você não sabe se é bom, se é ruim, se é o produto, se é a pessoa, você só fica maluco. Então, eu me isento disso. Eu lembro que na Traction eu botei 4 pessoas para testar. 4 pessoas. A primeira vendeu no primeiro mês, acho que 2 vagas. A outra vendeu 3. A outra vendeu 5. Aí você fala assim, putz... Será que esse produto é bom, cara? Sabe? O quarto vendeu 25 vagas. Só para ter uma noção... Você sabe bem, mas a galera... Uma turma de imersão principal, o nosso, das outras imersões, tem 40 alunos. Ou seja, nós vendemos no lançamento uma turma. Brutal. Se não fosse esse último vendedor, Marcelo, talvez a Traction não seria como é que é. Fora outros... Mas no ponto de vista de negócio, se esse último vendedor tivesse vendido os mesmos 5, a gente teria que repensar. Vou fazer mais uma imersão de 40 pessoas. E aí foi que ela se transformou nisso, cara. E essa experimentação que você fez, eu imagino que você tenha dado liberdade para cada um fazer do seu jeito. Porque, cara, você está construindo o fit ali, né? E o que essa pessoa fez de diferente, na sua opinião? Cara, isso é muito louco. Olha como a gente faz a conjunção de coisas. Eu... Quando eu cheguei no G4, eu ia nas imersões para aprender, né? Enfim, e eu gostava de ter contato com os alunos. As mentorias me ensinavam muito na época que era no hotel. Então, eu aprendia muito. O que eles perguntam para vocês é o que eles querem saber da gente. Total. Eu falei, cara, eu consigo conectar tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, eu ficava na sala de mentoria. E o Tales dava uma parte da aula dele e ele falava sobre remuneração variável por esforço. Que era assim, pô, quando não tem alguém que vende, você dá assim, pô, vocês têm projetos, eu dou lá uma variável para você mensal em cima disso. Eu fiquei com aquela parada na cabeça. Acho que na segunda aula aquilo me pegou na cabeça. Quando eu fui testar produto, eu falei assim, tá, vamos pensar com a cabeça de vendedor. Eu sou comissionado. Você vai me dar um produto novo para testar? Possivelmente, eu vou vender menos. Ou seja, eu vou ganhar menos. Isso é uma preocupação para mim. Então, eu não vou querer fazer. Se eu for fazer, é porque eu sou obrigado. E eu não vou conseguir estar bem. Eu não vou conseguir dar o meu total. Eu falei assim, tá, mas como que eu faço eles irem com o desafio de vender garantindo a comissão deles? Tipo, eu vou te pagar anyway, cara. Vou te pagar o tanto que você ganha média mensal. Então, só fazer o trabalho. Aí, eu lembrei desse conceito do Tales e botei nisso nele e aí responde a sua pergunta. Todos os meus vendedores ali, no primeiro mês, 100% do variável deles, que é o nosso não é porcentagem, é um valor fixo, que ele vai pela porcentagem de quanto ele atinge de meta, né, o modelo de OTE. Ele podia simplesmente ir entregar independente de quanto ele vendesse, só que toda semana eu tinha um report que ele tinha que fazer. Coisas do tipo, qual é a principal objeção dos clientes? O que você acredita que o produto não tem para se tornar mais atrativo? Qual que é a sua percepção pelo preço quando você explica? Qual que é a sua percepção sobre a forma de entrega porque ela muda, ela não tem mentoria? Então, eu fui meio que, sabe aquela coisa assim, se eu pudesse pagar alguém para testar externo, eu ia falar, cara, me traz esses inputs. Eram os meus vendedores que faziam. Espetacular. Então, eu botei a responsabilidade da entrega, muito mais de uma entrega qualitativa em cima deles e eu descobri várias coisas. Por exemplo, o nome naquela época era Gestão 4.0 Short Edition. Você nem sabe dessa parada. Não. Nome horrível. Eu acho que me falaram uma vez, mas achei horrível. Mas era a primeira coisa que os caras ficavam, não, Gestão 4.0. Nem saiu, né? Nem saiu. Ele ia sair... Nem saiu com esse nome. E a gente ficou depois com vários nomes na cabeça e aí até vinha em Traction. Então, esse foi um dos pontos que a pessoa falava, Short Edition, então quer dizer que eu estou comprando a segunda linha da imersão principal. É o pior. É pior que o... Cara, tudo errado assim, sabe? O preço. O preço foi assim, não, cara, os caras escutam o preço e parece que está... Por quê? Porque ele ancorava no de 20. Então, a gente descobriu várias coisas. Isso no primeiro mês. Mas no segundo mês, já vendo um pouco da performance, eu conseguia colocar neles e falar, cara, vocês agora 75% vai continuar nos inputs, 25% já é meta. Eu coloquei lá um tanto para o cara vender. E eu fui fazendo essa transformação, cara. Então, essa ambientação de negócio da Traction foi nessa linha. E aí, quando a gente liberou para todo o time vender, e foi estouro, cara. Porque aí eles começaram a ver que... Eu acho que isso que é bom para o vendedor, sabe? Quando você é um vendedor, cara, tem muita coisa que você não consegue... Muito cliente você não consegue vender porque você tem uma limitação. Pode ser a feature do software, pode ser a integração, pode ser preço, pode ser forma de pagamento. Quando você tem alguma coisa que te ajuda a matar esses problemas, cara, parece que as coisas... Sabe quando você tira um peso das costas, assim? E eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer e por isso que ela é sucesso. Tem um negócio que eu falo no Traction que é o seguinte. Eu falo, galera, nem sempre quando você acha que alguém não está performando é responsabilidade dela. Porque uma das primeiras coisas que você precisa detectar é se ela tem as ferramentas e as condições de entregar aquele resultado. E se ela não tem, a responsabilidade é sua porque é seu papel das ferramentas para ela conseguir trabalhar. E às vezes até tem fatores externos. O mercado mudou, sabe? As variáveis mudaram. Mas pelo que eu estou entendendo, você se preocupa muito em garantir que as pessoas tenham ferramentas e tira os obstáculos da frente. 100%, cara. Tanto que eu acredito muito falando da de vendas lá, né? Numa cultura como a nossa, a gente só pode avaliar o indivíduo. Então, a gente não pode botar outra variável. Por exemplo, por que eu tirei lá atrás os produtos? Porque era isso, cara. Como que eu vou avaliar? Se eu vendo o produto A e você vende o B, quem é melhor de nós dois? Não sabemos se somos nós ou o produto. Essa era uma coisa. Segundo, como a gente é um time que o resultado está na parede, ele é aparente para todo mundo se você está bem ou mal. Cara, é muito ruim se você não tiver culpa por aquilo. Então, vou dar um exemplo simples. Se você manda 10 leads para um vendedor, você manda outros 10 leads para outro vendedor. Você vai falar assim, pô, eu dei os mesmos recursos. Será mesmo? Será mesmo que você deu? Uma coisa é você mandar 10 na qualidade X. Outra coisa é você mandar 10 na qualidade Y. Então, a gente está num nível hoje de se questionar sobre isso, cara. Porque claramente, quando você olha os números e tem várias formas de olhar, isto é diferente. Então, a gente, durante muito tempo, avaliou as pessoas sobre uma régua porque a gente não tinha capacidade de fazer diferente que não é justa com a pessoa, sabe? Então, aí que eu acho que a gente desperdiça talento, que é um pouco do que você falou. Você, a gente possivelmente botou muita gente fora, todos os empresários e empresárias fazem isso por você não saber a sua parcela de responsabilidade. Então, eu, por exemplo, cara, eu já tive momentos de baixar a meta, já tive fácil de fazer isso, eu já tive momentos de dar uma aliviada neles, porque às vezes eu errei alguma coisa. Então, eu entendo assim, se eu não tenho... Estava falando hoje de manhã com o liderado meu sobre isso, eu sou aquele cara que, cara, eu não fujo de conversa difícil, assim, pelo contrário, é a primeira que eu faço. Porque eu aprendi que toda vez que eu faço isso, eu gero um rebote para mim que não vale a pena. E são as mais importantes de se ter, né? A gente só construiu o que a gente tem hoje baseado nisso, cara. Se eu tive que trocar agência, se eu tive que corrigir as pessoas, a gente só tem isso porque lá atrás foi feito esse trabalho sujo e é feito até hoje, né? Mas eu não me sinto em paz, cara, quando eu estou indo para uma conversa difícil, eventualmente eu vou dar um porra um ultimato a alguém, eu vou demitir alguém, se eu não estou em paz comigo em termos desse tipo de avaliação, esse cara, eu dei os recursos. Enquanto eu estou na dúvida, eu dificilmente vou para conversa difícil, cara. Espetacular. Cara, você fala que todo dia eu tenho que bater meta. Sim. Estou muito curioso de saber quais são as rotinas que você gosta de fazer com o seu time, porque para bater meta todo dia, cara, tem que ficar muito em cima, tem que olhar número todo dia. Queria entender bastante assim como que são esses rituais que você implantou no time que permitem que vocês consigam estar tendo esse resultado que está tendo, né? Cara, eu acho que o principal deles é você ter dedo no pulso, assim. E eu sempre falo, a galera espera de mim, às vezes uma... Porra, eu faço tal hora, eu faço isso, faço tal... Cara, eu sempre estou olhando para... Quando você pensa em vendas, pensa assim, pensa numa máquina de produção, assim. Se ela não está funcionando, não importa o que você faça. Não importa se você vai botar mais insumos, se ela não está funcionando. O que é o funcionário de um time de vendas? Cara, ligar, fazer reunião, mandar mensagem. Você tem que estar em contato com o cliente. Então, quando eu falo de rotina, para mim, essa é a rotina base de tudo. Então, todos os líderes, todo o time, e eu, e toda a empresa, inclusive, a irresponsabilidade deles fazerem isso, cara. Então, assim, eu estou sempre olhando, eu deixo claro que estou olhando, claro que isso foi uma construção de cultura, hoje a galera sabe que eu olho tudo, mas eu estou sempre olhando, cara. Então, por exemplo, se eu consigo medir o meu papel que eu estou agora, quando cai muito lead, eu sei que a responsabilidade veio para mim, certo? Quando o meu funil tem muito lead, eu sei que a responsabilidade está comigo. Agora, se eu sei que eu não consigo chegar onde eu preciso, eu vou lá e converso com o marketing. Então, o meu papel está muito de equilibrar essas coisas. No caso dos heads, principalmente, que são quem lideram a estrutura toda dentro das BUs, para mim, o papel deles é cuidar de cultura, cara, que é essas coisas. Então, por exemplo, às vezes o coordenador que é super jovem lá, ele não tem estômago, e eu falo isso nas entrevistas hoje. Se ele não tem estômago, para a galera dele, ele bate na mesa e fala, galera, galera, vamos lá, galera, vamos lá, está cheio de lead. Se ele não tem estômago, o head tem que fazer. É quase que online, assim, vocês não precisam marcar a reunião para falar tudo, é online, o líder está super próximo do time, olhando os números em tempo real e garantindo o que está executando. Exatamente. E eu acho que os papéis definidos ajudam muito. Então, a rotina é impactada pelos papéis. Então, eu tenho a visão, inclusive a gente ensina isso, né, cara, mais de 7, 8 pessoas num time para um gestor, proibido. A não ser em casos muito extremos, mas a gente vai ter que buscar outra pessoa e diminuir o time. Se tiver temporário. Exato. Não é... Até você conseguir expletar o time. Exatamente. Tem data para terminar. Qual o número que você gosta? 7. 7? Eu também. Eu faço um cálculo assim, cara, uma hora de um ano a um, que tem que ter, você vai trabalhar uma hora e meia para cada um, meu irmão, aí você já perdeu e aí você tem rotinas com a empresa e não tem como fugir, né? Isso eu falo para um coordenador. Então, quando eu olho o coordenador, cara, para mim o papel dele é facilitar a vida do gestor. Tanto quando eu falo, eu falo isso na aula, para mim o papel do coordenador 90% é garantir a execução, cara. Não é para ficar borboleteando, falando com outras áreas. Isso é papel de outra pessoa. Vai chegar a hora dele de fazer isso, mas ele tem que ficar lá. Tanto que uma das coisas que eu converso muito com eles e aí falando um pouco da minha rotina, a minha é muito através dos líderes. Muito, muito, cara. Muito. Porque o time, pô, sem pessoas, não tem como, né? E eles não podem voar abaixo do radar, sabe, Marcelo? A gente é muito acostumado a ver, por exemplo, quando você olha um... O futebol é um pouco diferente, né? Mas você olha um jogador que vai lá, bate um pênalti daquele numa Copa do Mundo. A culpa é do jogador ou é do técnico. No fim do dia, se a gente for assim, ser estrito como o mercado de negócios, o mercado de trabalho é, é do cara. O cara é profissional, é pago para isso, treinado para isso, orientado para isso. O que o treinador ia fazer na hora do... Mas, quem que colocou ele para bater? Então, se tem um... Agora, se a gente só fica no jogador, o coordenador, no meu caso o líder, ele está em paz. Ah não, o cara não está entregando, eu vou mandar ele embora. Não, meu irmão, o seu papel fazendo entregar. Não é para cuidar os caras que você está aí, você está aí para desenvolver. Então, por exemplo, eu quando eu olho, eu sou sempre nas salas, assim, o ruim é que agora são três andares, né? De tibes, então eu não consigo estar na sala. Mas eu fico sempre olhando, se você olha um coordenador, cara, duas vezes na manhã e ele está olhando o número, está errado. Ele tem que estar com o cara lá, porque o cara dele, ele não fala, mas ele está assim, final de mês agora, ele está assim, puta, para quem que eu ligo, cara? Só que ele não fala, pô, Marcelo, me ajuda aqui a ver quem eu ligo. Ele está naquele ponto que a minha meta não está vindo. O coordenador tem que ver isso, falar, Marcelo, deixa eu sentar com você aqui, como que está aí, Bruno? Vamos pegar junto aqui, pega o caderno e vamos anotar quem que a gente vai ligar, o que a gente vai fazer. Ele tem que ser propositivo e não reativo. Isso para mim é rotina. Então é super hands-on. Tem que ser super hands-on. Isso que é legal de time pequeno, porque isso só é possível com time pequeno, né? Só é possível com time pequeno. Tanto que quando eu olho os réis, por exemplo, tem uma ré de minha lá que é o time maior, que é o de imersões, ela tem 50 pessoas, são seis coordenadores e aí a galera toda embaixo, né? Cara, a vida dela é bagunçada, assim, porque ela está passando um momento de crescimento do time bizarro. Só que o que eu falo dela? Eu falo assim, brother, você tem que fazer isso. Não, você tem que estar lá junto com eles. Agora, tem coisas que o seu coordenador vai fazer. Vou dar um exemplo. Pô, a gente era um time super competitivo. Super. Muito. Eu vejo. Muito. A gente tem bandeira, cada time tem seu nome. Chega um momento que a linha tênue entre competição e disputa, ela é muito... Cara, ela é um... Assim, um centímetro, um milímetro para cada lado. Às vezes, eles podem falar, puta, meu time é melhor que o seu, Marcelo. Não é isso que eu quero. O meu time está entregando melhor que o seu. Então, às vezes, está rolando esse desencontro ali, às vezes, no meio da sala. Ela tem que intervir, a Mari, que é a gestora. E eu, quando estou lá, quando começa muita coisa de discussão, que eu vejo que pode bater em coisa de cultura, ah, eu vou ficar chateado com o Marcelo. Ah, eu vou fazer isso porque eu posso. Eu corto na hora, cara. Como é que nasceu essa cultura das pessoas darem nome para os times e tal? Eu comecei a fazer isso no Nubank. A gente faz uma cerimônia que trabalha a cultura no nível do time. Então, faz o time pensar na visão do time, nos valores do time, no nome do time, etc. Mas eu vejo que isso, cara, nasceu. Como que nasceu isso dentro do G4? Cara, copiei da RD na época. Eu lembro que tinha muito essa coisa. Quando eu entrei, uma das coisas que eu botei na minha cabeça, eu falei, cara, eu quero fazer o comercial ser o time mais foda do G4. Inegociável. Falei, cara, os caras, não sei o que é foda para o G4, nem para mim, mas eu quero que seja assim, mesmo, aqueles caras lá, eles são impecáveis, eles são malucos, sei lá. Falei, cara, eu quero isso para mim. E eu não era disputando os outros, eu falei, só quero o meu espaço. Lógico. Total. E eu acho que isso ia ajudar a empresa. Você tem muita cabeça de atleta, cara. Cara, é loucura, Você tem cabeça de atleta total, essa é a minha cabeça. Eu falei, brother, eu vou fazer essa parada. E aí, obviamente, as pessoas tinham que confiar nisso. Não adianta só eu falar que eu sou um bom time, porque é fácil. Ah, eu mando bem. Não, as pessoas têm que ver. Então, desde lá, rolou isso. E uma das coisas que eu acho que ajuda isso é quando você defende algo seu. Então, eu defendo o comercial como o meu. Quando eu falo defendo, não é contra os outros, mas é, eu zelo por ele. E eu fico pensando assim, pô, mas se você pega um gestor, coordenador, ele não tem nada pelo que zelar se eu não der um significado para ele. A bandeira e o nome do time é isso. A competição entre eles é isso. A BU é isso. O comercial X, pô, outro time que tem mais regalias ou tem mais visibilidade, é isso. Eu acho que as pessoas, Marcelo, não sei, isso é psicologia de chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Se você não tem algo maior que você, para algumas pessoas é vazio e ela não consegue vir na parada, sabe? Então, acho que isso que eu quis dar para eles, assim, quando eu comecei a criar os times, eu não gosto dessa coisa, nós somos só um time, não. Você tem o seu time, primeiro, eu sempre falo para ele, primeiro você coloca a máscara em você, não é essa regra? A vida é assim também. Ah, mas eu quero ajudar o todo. Então, primeiro você se salva, primeiro eu ponho a máscara, aí eu vou lá, estou capaz de ajudar o do lado, ajudo o do lado, esse é o seu dever. Agora, se a máscara não estiver em você, meu irmão, eu vou te cobrar pela sua máscara. Então, foi isso, cara, foi essa transformação, mas aí, de novo, tudo que eu estou te falando aqui, você vê que gera um rebote de outras complexidades, agora eu tenho que cuidar, porque eles são um time só. Para não ultrapassar os limites, para não ficar agressivo demais. Os meus tem agora esse negócio, não, porque eu sou dos skills, que é o SAS, eu sou de imersões, e começa, não, porque a imersão chegou, ah, porque não sei, ah não, porque o skills está aqui. eles têm essa disputa, qual que é o meu papel, e agora é um dos meus desafios desse ano. Eu preciso mostrar para eles que eles estão nas beus, e eles são do G4. São do G4. Total. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo que é um erro que eu cometi quando era mais jovem, assim, cara, pô, imagina que eu estou no meu time, você está no seu, tá? Nós dois somos gestores, líderes, e tem uma vaga de, ser o nosso chefe, que está aberta a vaga, de gerente, por exemplo. Cara, se eu não tenho uma boa relação com você, se a gente não está confiante, em qual pessoa em sua consciência vai me colocar nessa posição? Porque ela vai perder eu aqui, vai ganhar uma pessoa que é júnior na outra, e vai perder você. Cara, é um perda, perda, perda. Todo mundo perde. Nunca vai fazer. Agora, então, se eu sei disso e eu quero essa posição, não interessa, cara, se a gente pensa diferente. Eu tenho que talvez te compreender melhor, te ajudar. Então, acho que essa visão dos times ajudou a gente a ter esse mesmo sentimento que eu tive lá atrás, de cara, por exemplo, ontem, essas coisas acontecem, depois eu quero saber, essa é boa para você, nem ele sabe, talvez ele vai assistir. Ontem, a galera recebeu no meu grupo, eles estavam com os adesivinhos dos times. Aí, me mandam uma foto do carro, do Thales, com o adesivo. Daí, eu falei, eu só li, eu nem quis perguntar quem é que colou. Eu falei, cara, se me perguntar, eu vou afirmar que eu sou isento, cara. Aí, estava lá, botaram do lado do... Eu falei, nossa, cara. Não foi o Thales que botou, vou os caras. Foi os caras, mas eu acho que isso gera uma coisa muito positiva neles. Cara, eu lembro que na RD tinha essa coisa assim, pô, o Houston, eu lembro de uns times assim, o Houston, o Futurama, o South Park, tinha o Heroes, e aí tinha as bandeiras, eu acho que isso... Bom, o time de tech tem muito isso, pelo que eu sei, cara. Então, pô, vamos aprender com esses caras. Muito, porque usualmente a galera de tech fala um idioma muito particular. E normalmente são pessoas mais introspectivas, que gostam de coisas muito parecidas e tal. E normalmente elas não são como o comercial é, que fala com todo mundo, fala até com o poste, né? Meu, lá tecnologia é um mundo muito particular, e a galera, quando conversa com outras pessoas, pô, ele não entende, né? Então tenta criar, e que é um desafio, porque você precisa fazer as pessoas entenderem que no passado, tecnologia era você e Deus. Você que fazia, não tinha esse negócio de pensar em gerente de produto, não tinha esse negócio de pensar muito em vendas. Isso foi amadurecendo, né? Olha como o nosso nível de maturidade empresarial ainda é baixo, né, cara? Total. E aí, hoje em dia, é inconcebível você ter um programador sem estar conversando com uma pessoa de produto, sem estar olhando vendas, sem estar vendo como é que está o lead. Está tudo interligado, né? Exato. O negócio é surreal. Cara, uma coisa é você vender dois, três produtos, outra coisa é você vender tudo. Você tem um time enorme hoje, como é que você faz para preparar essa galera, para eles aprenderem como é que é o produto real, como é que é o curso, o que se fala lá, quais são os diferenciais, e principalmente para garantir que essa galera está, meu, rampando agora, o cara está andando bem. Entrou aqui, fez onboarding, aprendeu tudo que tinha para aprender e agora rampou. está rodando. Cara, bom, produtos, eu não, no começo, assim, quando eu falo no começo, quando a gente começou a meio que ensaiar essa coisa de ter mais que uma linha de negócio, então quando online começou a entrar forte, ou pelo menos era a previsão, eu tentei vender o cara que vende presencial e vende online. Cara, não é a mesma coisa, é aquela coisa assim, cara, imagina que a gente é dois caras de tech, que dois dev, e a gente tem o produto principal da empresa, que nós codamos, e tem o secundário. O principal é o que todo mundo vê, o que todo mundo fala, e é o... É natural a gente botar mais energia no principal. Agora, se um fosse seu e o outro fosse meu, porra, é meu. Total. Eu vou dar tudo de mim. Então, esse foi um sentimento que eu tive. Então, quando a primeira coisa que a gente fez, a gente separou os times comerciais de fato. Então, assim, cada um vende uma linha de negócio. Não um produto, então eu não tenho vendedor de track, de imersão de sales, não, eles vendem tudo. Agora, se o cara de imersão quiser comprar o Skills, ele não vai conseguir, o de imersão não vai vender, e vai fazer aquela passagem que a gente falou. Ou seja, não é que pode tudo, existe uma segmentação de linha de negócio. Mas existe. Existe. Até porque são produtos muito diferentes. E de novo, se tem um ensinamento que eu tive no G4, assim, no ponto de vista de crescer um negócio, porque, pô, eu vivo com empreendedores, né, cara? Até então eu vivia muito com, eu vivia com os empreendedores, mas muito mais com os executivos deles, né, que é para quem eu respondia. E aqui eu vivo o dia inteiro com caras que nem você, que são empreendedores, assim, né? Muda a minha cabeça totalmente. Que, cara, às vezes um resultado grande é feito por vários pequenos compostos. Então, pô, para a gente vender o que a gente vendeu no ano passado, não foi imersões, cara. Não foi, foi seis produtos diferentes colaborando, os mais, outros mesmo, para chegar num número que você olha e faz assim, cara, impressionante. Eu fiz isso, sério mesmo? Então, isso também se refletia no time de venda. Então, para eu conseguir construir, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E eu abrir mão de ter essa unidade, e eventualmente ter dificuldades como, cara, tem duas pessoas falando com o mesmo, cara, tudo bem, cara, é outro, vamos resolver de outra forma, o trade-off vale a pena. Mas aí, quando eu falo dos times, assim, como agora a gente tem a cultura muito forte de cada um dos times, quando a pessoa é contratada, ela faz um onboard geral do G4, então, pô, é um, dois dias lá, e ela entra na área, e as áreas têm seus onboardings, assim. Então, imagina, um head de BU, se não me interessa se é vendedor, se é marqueteiro, se não me interessa quem entra, ele tem lá os produtos, ele vai passando por dentro daquela empresa chamada online. Então, ele já tem esse onboarding. Quando a pessoa vem para o comercial, eu tenho, as áreas que eu tenho pré-vendas e vendas, todo mundo, independente se é vendedor ou se é pré-vendedor, precisa passar por pré-vendas pelo menos algumas semanas. Ah, legal. Tem que viver isso, cara. Por que você gosta de fazer isso? Porque pré-vendas é o primeiro que pré-vendas tem um estigma de ser quase o agendador do vendedor. Então, não é isso, cara. Não é isso de longe. Então, acaba, às vezes, tendo um estigma, não, os vendedores, as vendedoras e os S10s. Não. Nós somos o mesmo time, são duas estruturas completamente diferentes. Então, eu não quero gerar isso. E outra, o trabalho do S10 é trabalho. Orra. Não é artesanal, cara. É ligar, é preencher esse RM, é tomar não. É duro. É duro. É duro. Essa é a melhor palavra. Pô, como que eu vou ter um vendedor que não consegue aguentar um trabalho duro de S10? Então, ali eu já vejo se... Quem é quem? E quem é quem? O employee, employee, company fit. Exato. Eu já olho e faço assim, puta, porque assim, a pior parte da área de vendas, eu acho que você contrata vendedor. Então, na hora dele te vender ele mesmo, a tendência é ele ser bom. Puta, vem aqui, eu sei, eu faço, eu não estou disposto. Primeira coisa que você tem que fazer. Mostra. Sensacional. E eu acho que essa passagem para essa ideia. Então, isso ajuda muito. E ajuda muito também, cara, a ele construir uma relação com aquelas pessoas que são mais jovens, que não tem a maturidade dele, para quando lá na frente ele tiver um feedback, às vezes difícil para dar, ou às vezes ele pode ver um ponto de melhoria, ele ter abertura para voltar e falar, cara, você quer sentar na minha cadeira um dia? Você tem que preencher melhor o CRM. Olha o que você escreveu aqui. Eu não consigo compreender. Animal fazer isso. Então, essa é a primeira parte. E depois, cara, a gente tem todo um processo de, quando a pessoa entra para a sua cadeira, ela primeiro tem 50% de meta, depois 75% de meta, e depois 100% de meta. Ao longo de quanto tempo isso vai acontecendo? Dá quatro meses, cara. Do dia que ela entra, até o momento que eu falo assim, tá, ela passou da primeira fase, vamos dizer, de onboarding. São quatro meses, assim. Então, por exemplo, ano passado foi muito desafiador, porque 60% do time estava nessa fase, cara. E o meu número subindo. Caraca. E aí, bom, hoje a gente já tem uma maturidade, cara, de produto chegar lá e estar junto com o time, dar treinamento. Legal. Uma coisa que a gente faz muito, como o nosso produto, ele é intangível, né? Ele é meio intangível. E ir lá é tangível, mas o ensinamento, que é o que a gente vende, é intangível. E do outro lado, cara, eles não... A gente está grande, sabe? A gente não dá para ir em todas as imersões. Eu lembro quando eu cheguei, em dia de imersão, nós íamos todo mundo para o hotel. Mas ainda vocês mandam, né? A gente manda até hoje. Mas não tem como mandar todo mundo. Não dá mais. E não é todo mundo que vive isso, né? É fora que os outros produtos, os skills, não tem como você viver a experiência do cara. Então, eu sabendo disso, eles não conseguem tangibilizar as pessoas que eles estão falando do outro lado. Tá. Então, eu tento levar a galera para a imersão, então sempre, para eles verem os rostos que eles conversam, sempre. Então, eu reforço isso sempre. E, invariavelmente, às vezes tem alunos lá visitando. Quando eles estão lá, cara, eu cato eles na hora. Às vezes ele nem fala, cara, você vai contar para o time aí o que você está fazendo aqui e como você conheceu o G4. Então, eu percebo, cara, cada vez mais, e isso o Escritório Novo nos ajudou muito. Como a empresa toda está lá, quando o cliente vai lá, seja para gravar um podcast, para visitar, sei lá, qualquer coisa, para comprar, eu mostro para eles. E aí, quando eles escutam aquilo, aquilo que eles sempre leram, ouviram no vídeo, quando eles escutam, eles falam assim, nossa, cara, o que a gente faz é animal. É foda. É foda. É animal. Então, eu tento tangibilizar. Então, eu acho que a costura de todo o trabalho, cara, é isso do on-board da pessoa. E eu realmente vejo assim, que quando a pessoa está pronta, é quando ela entendeu a cultura. Então, isso tudo que eu te falei, ela está, querendo ou não, ela está se inserindo, ela está aprendendo sobre o produto, o técnico, e já precisa ter método, então já está aprendendo no ritmo. Mas eu acho que tem um momento que a pessoa meio que senta na cadeira. Sempre a pessoa está meio desconfortável. E aí, ela senta na cadeira e fala assim, cara, eu sei minha responsabilidade, de alguma forma, eu tenho meus desafios, mas eu tenho a minha responsabilidade aqui dentro. E aí, eu sei qual pessoa... Cara, isso é muito... É foda porque eu não consigo escrever essas coisas, mas eu sei quem é. Sabe? Eu vejo assim, quem... Normalmente, isso vem, por exemplo, uma boa iniciação, é quando a pessoa está passando por um momento difícil de resultado, cara. Então, na RD, para você ter uma ideia, na época, a gente tinha assim, se você não batia a meta um mês, acho que dois meses, você tomava uma red flag. Ou seja, você tinha um mês, ou se recuperava, ou rua. Caramba, era bem... Bem, bem, bem rígido. Puxado. E tinha uma outra faixa de resultado, que você tinha uma yellow flag, que era tipo assim, cara, estou de olho em você. A parte boa disso, é que você está sendo honesto. Você está... Cara, pode chamar de flag, mas PDI, pode ser o que for, mas é um momento que a gente precisa se alinhar, né? Só que o papel não é só da pessoa, o papel é meu também. Quando eu passei por isso, eu passei por isso lá, cara, mudou minha vida, velho. Mudou minha vida, porque ali, normalmente as pessoas, eu chutaria fácil, que 99% das pessoas nunca tiveram medo de ser demitido. É mesmo? Eu acho, pelo que eu converso, sim. Não tiveram medo e não tomavam as yellow red flags? Não, é exatamente. Por exemplo, eu começo a trabalhar com você, eu não me preocupo se eu estou entregando bem, porque eu não tenho medo de ser demitido. Eu sei que um dia você pode me demitir, mas não é uma coisa que eu penso assim, cara, eu preciso... Que nem um relacionamento, sabe? Pô, se eu não regar, vai chegar um momento que talvez seja até... Eu sinto que as pessoas não têm esse sentimento, por isso que elas não se dedicam, ou por isso que elas não se preocupam com o resultado, por isso que elas não... Eu acho que essa falta, especialmente em áreas que não têm o resultado, é um problema, cara, para as áreas, sabe? Porque eu tenho o número ali, então fica mais fácil, mas... Cara, não tem essa noção, cara. Tipo, sei lá, se eu entregar pouco, só se dá para ver quando eu vou ser demitido, mas, cara, você não se preocupa com o resultado. Enfim, quando aconteceu isso comigo, cara, naquela época, eu estava aprendendo a vender em alto desempenho, imagina, era um time tipo o Lobo de Wall Street, sabe? Aquele coisa agressiva. E eu não era assim. Aí eu falei, pô, tá, eu não sou assim, eu tento ser assim, não consigo, e eu lembro que eu ficava muito assim, na hora que eu estava tentando vender para você, eu falava, pô, será que o Marcelo está gostando da conversa? Pô, será que ele está gostando de mim? Pô, será que ele está curtindo o momento aqui? E, pô, quando eu for ligar para ele depois, ele vai falar que sim? Pô, eu não quero também ficar ligando para não incomodar ele. Eu tinha muito essa coisa assim, cara, o que você está achando? Muita preocupação. Muita, cara, muita, assim, sem focar no que de fato aquela conversa era que, cara, eu vou te apresentar uma coisa, eu vou trazer pontos, se fizer sentido a decisão é sua, você é adulto, né? Eu também sou. E aí, quando eu tomei essa red flag na época, cara, que era assim, ou eu vendia e entregava e continuava em Floripa, ou ia voltar para Porto Alegre com um fracassado. Caraca, e aí, você está com essa cor no pescoço, o que você faz? Eu lembro, meu irmão, que eu simplesmente desliguei, eu falei, velho, eu vou fazer tudo, eu vou entrar na call com uma cabeça só, vender. E aquilo mudou a minha vida. Então, quando eu trago para o nosso time, os melhores vendedores que eu tenho, tomaram essas conversas difíceis comigo, no tipo assim, ou você melhora isso, alguns de comportamento, alguns de resultado. E todos eles que ficaram, cara, são impecáveis hoje. E mudou a vida deles aquela conversa como mudou a minha. Cara, o negócio muito foda que é o seguinte, eu sempre digo isso no Traction, que é, empresa que não tem consequência, pode tudo. Concordo. Demissão, é um negócio que faz parte do jogo. Você está lá por uma troca, você aceitou entrar lá por um salário, então você precisa entregar o resultado, faz parte do jogo. Então, algumas pessoas têm medo de dar consequência para o time. Porque se sentem presos, falam assim, meu Deus, eu estou na mão daquela pessoa, ou daquele time. Porque você definir essa regra, que duas pessoas, dois meses, você toma red flag, cara, você pode perder o time inteiro, se o time não estiver preparado. Então, você tem que estar com um nível de confiança, de que você consegue usar a ferramenta a seu favor, né? Total. Se eu precisar mudar isso, por exemplo, cara, pô, eu faço toda uma projeção de lead, eu entrego metade, os caras entregam metade de resultado, eu vou aplicar a regra? É óbvio que não, cara. Aí eu também tenho que ter noção, até para não perder o time. Mas, para mim, essa questão da regra, ela serve tanto para a gente, essa é uma parada, falando da traction, cara, que eu, pô, eu entendo, mas eu acho que se a pessoa refletir dois segundos, ela entende que ela está errada, que é o seguinte, cara, botar regra, é fácil. Pô, a gente consegue sentar aqui e botar um monte de regra para cá. Pô. Agora, você saber, você está pronto para lidar com, caso aquela regra não seja respeitada, o que você vai fazer, é o que a galera esquece, exato. Pô, vou colocar a meta em vendedor, ótimo. Ah, se ele não bater, ah, vou ficar chateado, vou ficar, pô, incomodado. Cara. Quer ver um tema? Todo mundo reclama? Pô, implantei CRM, ninguém preenche CRM. Você tem problema de preenchimento CRM? Cara, no nível que eu preciso hoje eu tenho, mas no básico não tem. É porque assim, eu sempre quero mais. É porque você tem uma ambição. 100%. Você quer mais do que você já tem. Não, mas sou mais resolvido que 99,9% das empresas, cara. Assim, mas é que eu digo assim, tem gente que falha. Não, total. Porque ninguém usa. E eu pergunto assim, eu falo, cara, como é que você acompanha o resultado? Nem o cara usa. Nem o cara usa. Eu falo, se nem você usa, você vai fazer uma reunião de acompanhamento de pipeline? Você tem que abrir o CRM, né? Por exemplo, uma das coisas que eu... O G4 já usava um pouquinho, mas eu falei, para mim, duas regras para mim. Primeiro, eu só pago o que está no CRM, não interessa print, Sensacional. Cara, pode mostrar o dinheiro para mim. Eu só vou pagar se estiver no CRM. E eu só considero o que está lá. Então, por exemplo, acontecia muito quando eu cheguei. Cheguei na imersão, conversei, pô, conheci o Marcelo lá. Pô, Marcelo, você quer comprar outra imersão? Quero. Estamos combinando, falando, pô, vamos no Happy Hour, a gente conversa, vamos. Chega outro vendedor e fala assim, pô, Marcelo, não sei o quê. Cara, vou até te botar no meu CRM aqui, cara, se você precisar de alguma coisa. Cara, é do segundo, cara. Se o primeiro vender, é do segundo. Fala, pô, mas foi ele que vendeu. Não me interessa, porque eu não vi ele conversando com você. Uau! Então, essas regras, aí de novo, qual que é a dificuldade dessas regras? Na hora que tem dois bons vendedores teus brigando, aí o que você faz? Ah, vou tirar dos dois. Ou seja, você não resolve o problema. Não, cara, vocês lembram? A gente pode mudar a regra. A regra é clara. Enquanto ela for aquela, aquela é a regra. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte, cara. Podemos discutir a regra todos os dias, se vocês quiserem. Se for o primeiro negócio, total. Agora, enquanto aquela que está escrita for a válida, é a válida, cara. Então, eu acho que o CRM ajuda muito nisso. E fora, cara, que, por exemplo, ontem eu estava falando com uma vendedora minha, que ela está no mesmo desafiador, né? E aí, a gente briga muito sobre o forecast, né? Então, pô, a pessoa botar, eu acho que esse cara tem 70% de chance de fechar, 50, 20 e tal. Por que que eles não colocam 70? Porque daí eu vou esperar aquela conta, e aí eu vou ficar em cima dele. Pô, aquele cara lá fechou, fechou, fechou. Então, eles meio que se protegem colocando uma chance média. Ontem eu sentando com ela, falando do desafio que ela estava, eu falei assim, pô, X, vamos ser honestos aqui. Quem vai dizer o que você precisa fazer? O seu pai, vamos olhar ele aqui. Aí, pô, peguei o primeiro cara lá, o cara com o contrato na mão já. Eu falei, pô, por que que esse cara aqui está com chance média de fechar? Ah, não, pô, é porque ele falou que amanhã a gente vai conversar, ele vai falar com o sócio. Eu falei, tá, mas o sócio, se o sócio falar não, ele vai fechar? Ele falou, sim. Ela falou, sim, não, sim. Eu falei, tá, mas por que que você botou 5? Eu falei, não, cara, porque eu acho que pode dar ruim. Eu falei assim, X, olha só, não é pra mim que você faz isso aqui, cara. Você tá vendo que agora você chegou num momento de encruzilhada no seu mês, você tem X dias aí pra frente, e você não consegue saber o que fazer, você tá que nem uma barata toda. E você tem as respostas ali dentro. Só que você tá se sabotando. Não sou eu que você tá se sabotando, se você não vender, outro vende. E você sabe as consequências de não vender. Agora, eu não consigo te ajudar. Então, eu acho que quando a gente começa a criar essa visão diferente do CRM, cara, isso é fato. Eu, eu na minha época de vendedor, quando eu descobri o que eu conseguia fazer com o CRM, e na época era o pipe drive bem mal preenchido, que a gente tinha na RD, cara, mudou a minha vida. Eu lembro que quando eu assumi uma área, eu fui pra uma área nova lá, que era super diferente do que eu fazia, eu cheguei e falei assim, qual que é a taxa de conversão média do time? Pô, era, sei lá, um número tipo assim, 12%. Qual que é do melhor vendedor? 15%. Eu falei, pô, tô chegando agora, mas eu já vim de outra área, eu sei vender. Vou botar 8%. Beleza, é 8%. Quanto tempo eles demoram depois que eles mandam a proposta pra fechar? Aí eu lembro que era mais ou menos esses mesmos números. Acho que a pessoa que melhor fechava era 5 dias, e a média do time era 8. Eu falei, cara, vamos dizer que eu demoro uns 10. Tô chegando agora. Então, 8% de conversão, 10. Qual que é a taxa de conversão? Ou seja, quem recebe uma proposta, que cara, só tem chance de fechar quem tem uma proposta na mão. Total. Não tem como. Puta, a taxa de conversão é mais ou menos 30% do time, e 50% dessa menina que era um avião. Falei, cara, vou fazer 20. Então, veja bem. Eu tenho 8% de conversão total, eu tenho ali um tempo médico, eu levo de 10 dias, e a taxa de conversão total, a minha ali, puta, vai ser 20 na negociação. Então, o que eu sei? Se a minha meta é 10, eu entrei o mês, cara, sabendo assim, eu tenho que botar até dia 20, porque demora 10 dias, X caras em negociação, ou seja, botar a proposta, beleza, fiz isso. Eu sabia, toda vez que eu faço call, o meu problema é que, se eu tiver que mandar cada e-mail, escrever cada e-mail de proposta, da RD Stage, cara, tempo, vou fazer os templates, quais são os que mais saem? Aí eu li esse problema. Então, você está vendo, eu me ajustei, cara, e toda a energia que eu tinha para colocar... Você se estabeleceu as próprias metas. E não tinha, e não tinha, a área que eu fui não tinha, ela estava aprendendo a fazer isso. E aquilo me deu liberdade, porque eu sempre falo para os vendedores, assim, cara, e para todo mundo que, às vezes, dá ideias para os times lá, a gente tem uma carga, a gente estava falando de capacidade, cara, a gente tem uma bateria na cabeça. Porra. E a gente gasta ela com tudo. Então, se você gasta ela com, o que você vai falar, se é bom dia ou boa tarde? O que você vai falar primeiro? A ou B? Cara, quando chega no momento crucial, que a pessoa fala assim, não sei se é agora, você já está esgotado mentalmente, qual que é a sua capacidade de virar esse jogo, bro? Rosca. É. Você tem que colocar energia no que realmente importa, tem que trabalhar inteligente, né? Tem que trabalhar de forma muito inteligente. Você acabou de explicar o que, puta, todo mundo deveria almejar, que é o lance da receita previsível, né? Sim. É você conseguir saber quantas ligações você tem que fazer por dia, dada a sua taxa de conversão, a sua meta ali, porque no final, você vai ter que enviar as propostas e sua taxa de conversão média vai estar dentro do que você falou, né? É isso. Ou seja, todo mundo deveria buscar isso, né, cara? Cara, e todo mundo tem isso, cara. A gente tem muito aluno de varejo, tem muita gente, todos que é mercado, tudo que é mercado, né? O dono de loja, para mim, imagina, você tem uma loja e um shopping, cara. Eu falo para você, cara, é o business mais fácil de fazer isso. Cara, se você quiser, paga um salário mínimo, sei lá o quê, um estagiário ou uma máquina, vai ficar contando quantas pessoas entram na loja, cara. E você sabe quanto que vendeu. Porque às vezes você está achando que você está abalando porque vendeu muito, mas entrou dez vezes mais gente. E assim você fala assim, pô, é complexo, eu não tenho um seu esforço. Brother, conta, conta. Faz na mão, esse dia eu falei para a Uno, eu falei, cara, você já viu como funciona a engenharia de tráfego? Eu falei, como assim? Não, como é que os caras calculam o tamanho de uma rua, por exemplo? Eu falei, não. Quando uma empresa de consultoria de tráfego vai numa cidade, por exemplo, vai botar um shopping aqui do lado, o shopping tem várias coisas que ele tem que fazer no entorno para garantir que não estrague uma cidade. E uma das coisas é a parte de mobilidade. Então, por exemplo, eles contratam essas empresas, as empresas contratam os Freela, e o cara fica numa esquina mostrando quantos carros passam. Então, ele tem que ir várias horas do dia, em horas diferentes, contar, cara, literalmente contar. Ele pega esse número e começa a calcular a capacidade que a via tem que ter, os faróis e tal. Cara, isso é growth, isso é fazer isso que a gente está conversando. Quando a gente fala de, pô, às vezes os times falam, pô, mas eu tenho representante, brother. Você consegue ver quantas pessoas ele tentou falar por mês, por semana, e quantas ele visitou? Se você consegue isso, você já tem 99% do caminho andado, cara. Você não precisa do grado granular, sabe? E a recita previsível só vem com isso, cara. Cara, não dá para falar de vendas sem falar de incentivo. Sim. O que que você acredita no modelo de incentivo? Baita pergunta, cara. Primeiro, eu acredito que as pessoas não são iguais, cara. Sabe? Então, pô, aquela parada do time que a gente estava falando. tem gente que vai cagar para aquilo. É. Tem gente que vai viver aquilo, cara. Vai fazer uma tatuagem do time, né? Tem gente que se eu falar assim, pô, a gente vai fazer, você vai conhecer o Marcelo Toledo, cara. Tem gente que vai fritar, brother, de poder trocar uma ideia com você. Tem gente que vai fazer, ah, legal. Então, tem de tudo ali dentro. E não é porque uma coisa é melhor que outra ou não, mas é porque a pessoa se incentiva de jeito diferente. Tem gente que entra de wake, tem gente que pula de paraquedas, cara, a vida é assim. Só que em vendas, e se a pessoa não gosta de estar errado, o dinheiro fala mais alto. Eu sempre penso assim, se a pessoa colocou parte da sua remuneração em risco, em detrimento de ganhar mais dinheiro do que a média, é sinal que dinheiro para ela é algo, pelo menos naquela parte da vida dela, pode não ser na vida inteira, que pesa. Então, quando eu vejo assim, a galera falando sobre incentivo de vendas e sempre fala assim, pô, eu vou fazer camiseta, eu vou dar uma viagem. Cara, você pode fazer tudo, desde que o incentivo de dinheiro esteja resolvido. Então, é sempre assim, o dinheiro está resolvido, você faz outras coisas, porque o dinheiro, a tendência, é você atingir a maior parte de pessoas numa intensidade maior. A tendência, tendência. Eu falo isso para um da Traction, por exemplo, eu falo assim, cara, se eu chegar para vocês aqui e falar assim, vocês podem ter 100% do valor de volta, vocês vão ficar felizes, certo? Vamos, né, cara? Tá, mas os que pegaram o dinheiro de volta não podem, por exemplo, ir lá e passar dois dias trabalhando comigo e vendo como meu time funciona. Tem gente que vai preferir o dinheiro, tem gente que vai preferir deixar o dinheiro ali, isso é fato. Então, quando eu olho os incentivos para o time, cara, eu tento ser o mais capilar possível. Então, coisas que dão muito certo, o próprio dinheiro em si, os reconhecimentos aparecem muito. Então, por exemplo, pô, vamos fazer um jantar na casa do Alfredo com os melhores vendedores, cara, eles fritam, piram. Coisas dinâmicas, do tipo, esses dias a gente fez um bingo. Então, a pessoa batia a meta do dia, ela rodava um número e tinha, de tudo, velho. Tinha... Ah, eu lembro dos notebooks. Tinha do notebooks. Aí fora do notebooks. Tinha de tudo, não tinha? Nesse meio tempo, cara, tinha até abraço. Ah, os prêmios de zoeira, assim, puta, um abraço do X. Um almoço com o John. Então, você via que a dinâmica de ter tudo aquilo era do caramba. E a gente, cara, a gente deu o panetone, foi o final do ano, então, deu o panetone, deu o Heineken, e a gente fez, por exemplo, a do MacBook e dos coisas. Então, se entende, cara, tem gente que olhou o MacBook e o Apple Watch que a gente deu para os S10, ele falou assim, pô, animal, eu vou ganhar, vou vender. Pô, vou ganhar mais uns 7, 8 pilas ali no mês. Teve gente que falou, nossa, cara, eu nunca compraria um MacBook. 60% do meu salário e botar num computador, sendo que a empresa me dá um, mas ia ser legal ter um MacBook, né, cara? Então, eu faço, cara, várias dinâmicas, assim, as que eu mais vejo que dá certo é quando elas são via time, então, o time vai ganhar uma grana para gastar. E aí, eu faço duas coisas ao mesmo tempo, eu faço um team building e faço que eles se unem e faço uma competição entre times e dentro deles. Legal. Então, eu falo assim, pô, o time de vendas que ganhar, vai vender essa semana, vai ganhar 2 mil reais para gastar como quiser. Então, eles vão no caroquê, eles vão no escape, eles vão jantar, eles vão num bar, eles compram uma experiência. Então, é uma forma de eu estar fazendo team building para eles, legal, sem dar dinheiro só para isso, né, para farra, e botar uma competição, cara. Isso é extra do modelo de comissão que você já tem. E com qual frequência você gosta de fazer isso? Cara, depende, todo mês eu faço alguma coisa. Depende do desafio. Depende do desafio. Por exemplo, quando você faz uma parada tipo um MacBook, cara, pô, por que você deu um, acho que somado, foram 6, 7 MacBooks, mais 6, 7 Apple Watch, assim, dava 100 mil reais, mais ou menos, a conta, né. Pô, cara, por que você faz isso? Porque naquele mês em específico, como a gente estava com vitrine para o Black Friday do online, o time presencial, ele ia ter menos leads. Então, eu tinha que fazer duas coisas. Não interessa como, mas o problema nasceu de, eu tenho menos demanda, né, menos leads sendo gerado. Então, eu tinha que fazer com que eles, cara, cada lead fosse valorizado, mais do que nunca, e que eles buscassem alternativas que eu não consigo fazer, que é eles pedindo indicação e tal. Eu falei, pô, como que eu faço isso, cara? Eu não consigo imaginar que, eu já tinha passado a precisar de RD, quando foi na RD, cara, que fizeram esse negócio no MacBook, meu irmão, imagina 60 vendedores. Nossa. Cara, selva, selva. E eu vi o que os caras falaram, pô, eu vou dar um prêmio master para essa galera, aí botei lá, e aconteceu as duas coisas. Então, você entende que eu precisava fazer uma coisa tão grande, tão, você olha e você fala, impossível que ele vai dar computador para todo mundo. vou dar, cara. E aconteceu essas duas coisas. Então, não só a nossa conversão estourou, quanto a gente conseguiu fazer com que o time, puta, buscasse mais indicação e tal. Então, a frequência é direto. Por exemplo, você pega, às vezes, cara, para a gente, um sábado, a gente fazer um plantãozinho de sábado e dar folga na semana, vale a pena. Por exemplo, o mês termina na terça, faz mais sentido eu trabalhar no sábado, eventualmente na quarta, a gente não trabalhar, bater meta e não trabalhar, ter um day off, do que eu trabalhar na quarta e não deixar o sábado. Só que, cara, vamos ser honestos, meu time tem 26, 27 anos na média. Pô, sabadão, foda. É, ela era sente, o dia que sai para a balada. Já não pode na sexta porque tem que acordar e no sábado você vai balear do que você trabalhou o dia inteiro. Então, o final de semana meio que se perde ali. Eu tenho que ter consciência disso. Então, o que eu faço, cara? Pô, sábado é sempre o dia que eu pago almoço para todo mundo. Então, às vezes, eu vou lá, cara, compro McDonald's pra caramba, compro Jerônimo, compro Sfirra, compro pizza no almoço essa também são coisas. Então, você perguntou de orçamento. Quando eu faço meu orçamento, falo isso até na aula, quando a gente fala de, por exemplo, vamos pensar num varejista, quando ele tem um estoque de um produto, tipo essa água aqui está estocada porque só vende a maior. Puta, o que ele faz? Não, agora eu vou botar na comissão dos vendedores as duas coisas. Cara, para quê? Você vai só prejudicar o cara. Põe um orçamento para você falar, galera, quem vender essa água vai, vou dobrar a comissão, que é para você ter dinheiro para isso. Então, hoje eu tenho, cara, mas é tipo assim, 60, 50 mil reais que é só para fazer ações de cultura, comemorações, cultura e comemorações em geral e esses incentivos. E aí falando num time de 100 pessoas, você consegue fazer muita coisa. Porque é muita coisa, né? Muita coisa, cara. Uma puta grana. Mas é um dinheiro que você olha assim, você fala assim, eu tenho 100 pessoas em vendas. Se eu for pegar esses 50 mil reais e dar de aumento para todo mundo, cara, 300 reais para cada um. Pinetes. Agora, quando eu dou um MacBook, quando eu dou uma 3 mil reais, 1.800 reais para alguém é muita coisa. Verdade. Então, assim, em vez de eu botar num orçamento, os caras falam assim, ah, mas o G4 é fácil e tem dinheiro. Não, cara, eu aloco o dinheiro melhor. Meu papel não é só dizer, eu preciso dar 2% de comissão. Não, cara, eu posso usar 1.8 e o 0.2 usar de outra forma. É o que cabe dentro da sua realidade, né? Exato. Para quem está escutando, tem que fazer o que cabe dentro do seu universo. Você está com uma estrutura hoje grande, te permite ter mais verba. 100%. Nem sempre foi assim. 100%. E eu falo para a galera assim, eu lembro da primeira vez... E, cara, você conhece o Lucas. Lucas é mão de vaca demais esse outro G4. Aí eu, porra, eu lembro a primeira vez que... Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei, no primeiro mês, maio, a gente igualou o record que o G4 tinha vendido. Em junho, eu vendi 30% a mais desse record e julho foi muito linear. Em agosto, eu dupliquei ele. Uau! Então, a gente, em quatro meses, saiu de faturar um X isso para 2X, assim. Cara, é impressionante. Foi animal, cara. A gente fatura sete vezes esse X, assim. Mas o ponto é, foi muito rápido. E eu lembro, em junho de 21, a gente estava... Como a gente tinha um antiescritório, eu chamei todo mundo para o espaço de vendas onde tem as imersões. Então, a gente fez um Arun lá de final de mês, né? E, cara, pô, tinha sido bom maio, abril tinha sido mais ou menos, maio tinha sido bom. E aí chegou, acho que dia 25 do mês, o menino de Ops lá, que cuida de dados, cuidava de dados na época, para mim. Ele falou, John, eu fiz um cálculo aqui, eu acho que a gente vai chegar num X aqui. Eu falei, não, não é possível, cara. Estava esticado? Estava muito, não tinha. Ele falou assim, não, eu estou olhando os números que basearam no nosso histórico, vai dar esse número tal. Eu falei, era só para a galera entender o tanto, vendia um milhão e meio mais ou menos por mês, pega outras grandezas, mas mais ou menos nessa grandeza, um milhão e meio por mês. Eu cheguei, em maio fiz esse mesmo, o recorde era um milhão e meio, em maio fiz esse um milhão e meio, eu fiz dois milhões em junho e em agosto eu fiz três. Então, é outros números, mas é nessa grandeza, assim, de escada, mais ou menos. Então, quando ele falou para mim, assim, nesse exemplo, ele falou assim, cara, vai dar dois. Eu falei, não é possível. E eu tanto não acredito, era tão irreal aquilo para a gente, Marcelo, que eu lembro que, se eu não me engano, o Julio, Julio começava com dois dias, Julio começava com dois dias, era um feriado, se eu não me engano, no dia primeiro, sei lá, no começo, e tinha dois dias. Eu falei, não, se vocês entregarem isso aí, eu dou dois dias de folga, trabalho só eu. Era tipo, o mês terminava quatro, dou quinto, não, acho que não era o final. Eu falei, cara, trabalho terminava quinto, sexta, você não precisa vir, cara, vamos descansar. Eles falaram, tá bom. E cara, eles entregaram os dois. E eu lembro que, quando a gente entregou os dois, como envolvia financeiro, a galera foi para lá, entregar com a gente, o Lucas estava lá. E eu, pô, a gente bateu, sei lá, seis, sete da noite, eu falei, ah, que nós vamos ter que comemorar essa parada. Ele, ah, tá, vai. Beleza, vai. Em julho, eu lembro que a gente não conseguiu, a gente fez, cara, cinquenta mil abaixo desse recorde aí, só que veio agosto, cara. Pô, aí agosto mudou nessa história. É. Mudou. Porque eu lembro que a gente, é, estava fazendo um all hands presencial, tinha parte do time remoto, mas estava cheio, e era no último dia do mês o all hands. E eu lembro que a gente estava, é, pô, faltava, faltava um bom dinheiro, faltava tipo, oitocentos, um milhão de reais, para a gente chegar nesse, nessa progressão, três milhões, né. Só que na hora do all hands, cara, a galera do in company, fechou quinze imersões para um cliente. Ou seja, a gente faturou trezentos pau, tipo, num cara só. Caraca. Era cinco da tarde, cara, e a gente falou, meu, só falta quinhentos, nós vamos atrás. Aí foi do extintor. É? Aí foi, aí quando a gente bateu o metro, a gente bateu o metro, sei lá, cara, onze e meia da noite. Uau. E aí o Lucas voltou, Dom Lucas e tal. Extintor. Aí, cara, nesse meio tempo, eu já estava chamando banda de pagode. Eu nem pedia mais. Falei, cara, chama banda de pagode, põe ali no espaço de eventos. Eu lembro dessa porra. Cara, chope. E aí começou essa cultura da comemoração. Então, para quem está ouvindo a gente, galera, como você falou, vou fazer voz, o eco que você falou. Olhou pronto, tem orçamento, isso é hoje. Lá atrás, eu fui migalha, migalha, aprovando e mostrando o quanto isso nos ajuda. Tem várias coisas que eu estou fazendo agora, essa construção, mas eu realmente acho, cara, quando eu olho no time de venas como o nosso, a gente cansa, sabe, cara? O trabalho é cansativo. E eu acho que a parte boa, o problema de um campeonato de pontos corrisos para um jogador é que ele demora muito para terminar. Então, se você está numa vibe ruim, você passa o ano todo naquela vibe ruim. Quando você vai para uma Copa do Mundo, mesmo que você faça um vexame, ela termina. Claro que você tem um rebote depois, então eu acredito muito nesse fim de ciclo, sabe? Tipo, atleta, a gente estava falando de ser atleta, né? Então, se final do mês, terminou um mês, eu não tenho ou um luto porque eu mandei muito mal, ou uma comemoração, eu vou ir para o outro mês com a energia que eu estou. Saque aí. Precisa quebrar o padrão. Precisa quebrar. Terminou. Sabe? Terminou. E eu tenho esse desafio psicológico, galera. Às vezes o mês termina, eu sinto que na cabeça deles não terminou. Tipo assim, pô, batemos um recorde. Dá dois, três dias no mês que vem, ele ainda está, tipo assim, o recorde... Não, tem que mostrar, cara, deixa eu te falar. Zerou, cara, eu lembro um post que o Tony fez, que ele comparava instituições tipo INSPER, etc e tal, e falava assim, o que essas empresas levaram 50 anos, eu não lembro exatamente o número, para chegar em faturamento, a gente vai chegar em três. Isso eu fiquei, cara, super impressionado. Eu sei os números, então, não posso falar, mas são números impressionantes. E como é que está para o ano de 2023? Vocês continuam com essa ambição? Porque vocês cresceram muito rápido, né? É difícil você crescer rápido nessa velocidade e a casa está organizada e os pratos não caírem, né? Como é que está a cabeça para 2023? Cara, eu acho que a gente amadureceu muito, cara. Eu sempre, desde que eu entrei lá em 21, era nítido e notório que vender mais era a prioridade, não é que assim, era a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, aí na 6 vinha, tipo assim, ah, vamos arrumar outra coisinha, vamos construir essas coisas, então tinha isso. Eu acho que muito para provar que o negócio era bom, assim, e eu estou te falando disso de acho, cara, tem uma galera que até me pergunta nas imersões, assim, pô, para onde o G4 vai? Eu falo assim, cara, eu tenho pessoas extremamente, muito melhor capazes que eu para pensar nisso. Então, cara, o meu papel é confiar na hora que a missão é dada, eu ir lá e fazer o que eu tenho, o que eu consigo fazer, né? Então, eu tenho isso, assim, na minha cabeça. Então, quando eu olho, olhando de dentro, assim, a gente tinha essa prioridade, é continuar, vender é, acho que eu falo isso no onboard, assim, a premiação do nosso trabalho é alguém comprar o nosso produto, né, cara? A pessoa olhar e fala, tem valor, cara, e o valor que você escolhe faz sentido. É do porteiro, é da pessoa de produto, é da pessoa de comunicação, do dev, na hora que alguém tira dinheiro do bolso, ou investe o tempo, fala assim, cara, vale a pena. O trabalho de todo mundo valeu a pena, então é a consagração, é o gol, né, do nosso jogo, do nosso jogo hoje. Então, a gente vai continuar sendo a prioridade, mas a gente quer continuar crescendo, mas eu vejo que agora 1, 2, 3, 4, 5 já não é mais as outras, a gente tá passando por um momento de, cara, se organizar mesmo, sabe? Eu vejo a minha agenda hoje, antes, cara, eu ficava, você falou ali de rotina, meu irmão, era o dia inteiro olhando lead por lead, funil, mesmo eu tendo essa estrutura toda, cara, eu olhava, final do ano, o dezembro é o meu, final de mês, minha meta é anual, e eu falava, cara, eu ficava o dia inteiro olhando lead por lead, questionando o vendedor lead por lead, cara, imagina, eu gerencio, porra, 3.500 leads por mês, então, cara, é coisa de maluco, é doideira, você não consegue fazer outra coisa. Agora, eu vejo que a gente tá mais lúcido, esse pra mim é a palavra desse ano, a gente virou, em vez da gente, sabe quando você é jovem que você é um destemido, mas o destemido, aquele cara que, inconsequente, a gente tá virando um destemido com claras consequências, sabe, então, estamos organizando a casa, continuamos com a pegada de time de forte, mas a gente também tá dando, acho que isso reflete como um todo, cara, antes eu te falei que eu fritava, galera, se ela não entregava, eu tinha que tirar, hoje eu tô mais paciente, e isso é, essa lucidez vindo, que o nosso play, cara, eu acho que cada vez mais vira de longo prazo mesmo, sabe, e até inclusive o meu, eu te falei no começo dessa dificuldade, eu olho isso com muito mais cuidado hoje, cara, muito mais. Cara, que baita aula, obrigado, obrigado por você ter vindo, no feriado, pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui num feriado, sabe o que eu vou fazer depois daqui? O que? Adivinha. Vai pro G4? Vamos pra cima, cara, vamos pra cima, que é feriado só em São Paulo, né, tem meta pra entregar, tem meta pra bater, cara, pô, obrigado, eu que agradeço. Cara, obrigado, fica à vontade, se quiser deixar algum recado, a gente vai colocar seus links aqui embaixo pra galera te acompanhar e te seguir. Cara, bom, primeiro espero que a galera tenha gostado, espero que se você tenha gostado, eu admiro, isso é uma coisa legal, você que tá olhando aí do outro lado, pode parecer que o Marcelo é um dos caras mais fodas dentro do G4, assim, cara. Não, mas o John é surreal, cara, quando eu vi o primeiro NPS do Traction do John, eu fiquei impressionado, ele tem, acho que em todas, o seu é o maior, cara, então, ele dá uma aula no Traction que é absurda, né? A gente sempre fica ali no top 1, né, cara? Eu falo pro Lucas, cara, vocês têm que brigar, vocês vão ali pra Jardim, mas, cara, primeiro obrigado, de verdade, assim, galera, é um privilégio pra mim, eu acho que acompanhar o G4, cara, e mais do que acompanhar o G4 por mim, assim, é o que a gente tá fazendo ajuda muita gente, e assim, a gente tem total um objetivo de crescer, de ser uma empresa rentável e tal, mas a gente tá conseguindo colaborar, então, cara, se quer participar das imersões, tá lá, meu Instagram, Marcelão vai colocar ali, mas é o.jonaton.th.sousa, eu também falo minhas groselhas lá, não espere ver coisas muito elaboradas lá, porque eu falo a vida como ela é de vendas, e cara, eu vou dar o mesmo recado que eu dou no final da Traction, cara, vender é o caminho, assim, sabe, ele resolve todos os problemas da empresa, aí você fala assim, pô, mas aí se eu tenho um problema organizacional, cara, com mais dinheiro você contrata alguém capaz, você tem mais tempo, você se dedica mais, então, vendam mais aí. Eu adoro isso daí, de falar assim, cara, vender resolve todos os problemas, porque resolve, resolve. É muito mais fácil lidar com dinheiro na empresa, e tendo que escolher onde colocar ele, do que não ter, e ter que saber de onde você vai tirar, pra suprir, se é que você tem de onde tirar, cara, então, que a galera continue, e o recado pra time de vendas é, cara, 90% de tudo que a gente faz é cultura de trabalho, assim, naturalmente a cultura é isso, né, trabalhar, fora disso, dificilmente a gente vai conseguir fazer milagres. Valeu, meu irmão, obrigado. Obrigado, cara, valeu. Pra você que ficou aí, não esquece, dá seu like, esse é o nosso, é, reconhecimento, deixa seu comentário, se tiver alguma pergunta aí, pro John manda, depois eu mando pra ele responder. Um beijo pra você, e até a próxima semana.